Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha para controle e planejamento financeiro. É uma planilha para controle financeiro e planejamento da sua vida. Então nela você vai ter todas as suas finanças, vai ter os seus ativos passivos, você vai ter os lançamentos mensais, mas também os seus projetos de vida. Ele tem um dashboard, ele é extremamente bem estruturado, foi criado por um consultor financeiro chamado Walter Messenas, nosso parceiro aqui no site, e você pode adquirir ela aqui embaixo no link da descrição. Eu vou mostrar ela para você passo a passo como ela funciona desde o zero e você vai ver realmente como ela pode te ajudar bastante na sua vida financeira. Vamos lá? O que eu vou mostrar para vocês, quando você adquire, você recebe esse arquivo, Controle Financeiro Pessoal Projetado. Isso aqui está como modelo porque já tem dados aqui para a gente poder testar. Então quando você abre ele vai aparecer assim, você clica em habilitar edição, se tiver aqui habilitar conteúdo, se aparecer ainda habilitar macros. Então vai aparecer assim. Para você trabalhar, pode trabalhar assim e editar, ele é totalmente editável, totalmente desbloqueado, pode mexer no que você quiser nele, sem problema nenhum, pode ver que dá para selecionar o que você quiser. E clicando nesse botão, você vai entrar então no modo de tela cheia. E saindo nele, você clica nesse botão e ele volta para como estava. Ok? Vamos voltar aqui. Então esse sistema foi criado pelo consultor especialista Walter Messenas, ele é consultor financeiro. E você pode adquirir no link aqui embaixo na descrição. Eu vou mostrar exatamente como ela funciona. Perfeito? Bom, vamos começar aqui de trás para frente. Esses são os itens que são mais utilizados, mas a gente vai começar daqui para frente, porque são itens que são menos utilizados, mas precisam para a gente configurar ali antes. Então inicialmente você vai clicar aqui. E aqui você vai colocar então os projetos, quem não tem projetos, né? Trocar de carro, um tour pela Europa, comprar um sítio no interior. Então você vai colocar o valor que você precisa, que você gostaria, né? Para esses projetos. Qual é o ano do projeto. E aqui você vai colocar se é de curto, médio ou longo prazo, tá? Então aqui na verdade, quando você coloca aqui, ele automaticamente já vai classificar ele como médio, curto ou longo prazo, né? Então de acordo com o que você selecionar. Perfeito? Aqui ao lado você tem ainda a reserva que você tem para curto, médio e longo prazo, tá? E aqui você tem também o fator de reserva, certo? O quanto que você tem do teu orçamento com relação aos gastos que você tem mensalmente, tá? Quanto que você tem aplicado, por exemplo, 15 mil, curto no prazo, no médio prazo eu tenho 50 mil, longo prazo eu tenho 60 mil, para aposentadoria eu tenho 140 mil, tá? Então são projetos aqui, são os fatores. E esse fator de reserva é o quanto que eu tenho, quantos meses eu consigo me manter com os gastos, com aqueles gastos ali, né? Quanto que eu precisaria, por exemplo, para me manter 12 meses sem fazer nada, vamos dizer assim, 194 mil. Então um mês, então eu já tenho o valor ali, basicamente, né, para os meus gastos eu tenho quase tudo ali. Para um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Você vai lançando ali, ele vai calcular o quanto que você tem ali, tá? Clicando aqui então, você vê então para aplicações e ativos financeiros, financeiros, é o quanto que você tem de reservas ali, quanto que eu tenho na internet de poupança, na previdência da empresa, quanto que eu tenho de ações, quanto que eu tenho aqui, porque eu estou falando de infraestima no CDB, no Banco Pine, no Banco Original, ou de Benderysse, tá? Então quando você vai lançar esses itens aqui, você vai colocar se é uma reserva fixa ou variável, se é um valor fixo ou variável, e aqui você vai colocar qual é o projeto ao qual ele se refere. Se é um projeto, se é uma reserva de valor, né, que é aquele valor que a gente está colocando como reserva, se é um valor de aposentadoria, né, são valores que estão sendo usados para aposentadoria, esses dois, por exemplo, juntos, estão dando 140 mil. Se ele é para projeto de curto, médio ou longo prazo, então aqui você está com os valores que são para cada um dos projetos, para curto, médio ou longo prazo, conforme a gente viu lá, que eles são classificados em curto, médio e longo prazo, e aqueles valores estão ali, ó, quanto que eu já atingi o valor para o curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, quanto que eu tenho para aposentadoria, quanto que eu tenho de reserva. Então é aqui que você tem esses valores, aqui nessas aplicações de ativos financeiros, que vão ficar ali, são reservas mesmo. Aqui em patrimônios e ativo imobilizado, você vai ter então seus ativos. Apartamento próprio, saldo devedor, 150 mil, líquidos, 104, 150, carro da família, terreno. Então aqui você vai lançar os seus patrimônios, seus ativos imobilizados, tá? Carros, veículos, terrenos, casas. E aqui em dívidas passivas financeiras, são valores que você está devendo, como por exemplo, empréstimo, né? 18 vezes 500 reais, ou uma dívida do cartão de crédito, por exemplo, de 15 mil, tá? Então você vai lançar eles aqui, nessa parte das dívidas e passivos. Perfeito? Perfeito? Então tá. Voltando então, vou clicar aqui, então a gente já viu aqui esses dois itens, tá? Você pode, como você pode ver, navegar lá por cima ou por aqui também, tá? Então clicando aqui, ó, lançamentos e movimentações, você vai para o terceiro item, que é onde a gente lança então as movimentações, perfeito? Então aqui você pode lançar direto, tá? Por exemplo, vir aqui e lançar diretamente aqui embaixo, tá? Ou simplesmente você vai vir em fixo e variável. Mas deixa eu mostrar uma coisa antes disso aqui, para você entender o que é o lançamento, mas aqui é o teu resumo, teu orçamento e fluxo de caixa, perfeito? Então você vai vir aqui, depois de ter feito aqui o plano de aposentadoria, ter colocado aqui os seus projetos, né? Ter também colocado suas aplicações, patrimônios e dívidas, você vem aqui então, aqui em orçamento e fluxo de caixa, onde você vai preencher então esses dados, onde você vai ter, por exemplo, renda líquida principal. O quanto que eu tenho de renda líquida principal, então aqui ele é uma estimativa, né? Aqui é uma previsão, então você vai colocar essa previsão aqui, tá? E aqui você vai colocar se ele é fixo ou se ele é variável, tá? Se não for fixo, você não vai preencher nada. E aqui você vai dizer o dia em que você recebe isso aqui, por exemplo, dia sim. 13º, 550, por exemplo, né? Mensal, quanto que seria? E daí você vai colocar quanto que seria por mês, tá? Sempre por mês. A renda líquida do cônjuge também, no dia em que ele vai receber. Aqui horas líquidas, horas extras, comissões. Tá vendo que ele não é fixo, foi feito, é uma estimativa, né? Como ele tá falando. E aqui você vem pra baixo, então. Você vai colocando todos os valores de rendas, e aqui abaixo você vai colocando o classificado, de acordo com as despesas, né? O valor que você tem de condomínio, IPTU. Então você vai preencher somente os que estão em branco aqui, ó. Tá? Você vai preencher, então, somente os que estão em branco. E é necessário você preencher também o dia, tá? Senão ele vai ficar assim, azulzinho. Porque ele é utilizado esse dia depois, pra ele gerar automaticamente esses dados, tá? Então você vai lançar todos aqui, ó. Os que estão em branco, principalmente, tá? Esses que estão ao lado, todos eles são automaticamente feitos a partir do fluxo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês os lançamentos. Tá? Então aqui você vai lançar todas as despesas aqui pra baixo, e ali em cima você tem, então, tudo que for receita, tá? Investimentos, etc. E aqui embaixo você tem, então, o resumo. Quando você clica em qualquer lugar e clica em ver resumo, ele já vem pra cá direto, e já te mostra o resumo geral de cada categoria, e quanto que você tem ali, quanto que você teve em cada mês. Tá certo? O que, então, aqui você pode clicar também em filtrar, tá? E ele vai exibir apenas aquelas informações que tem algum tipo de dados, tá? Então vai ficar assim, ó, já limpinho, pra você ir mostrando só o que você tem. Tá bom? Bem legal. Ó, eu clico em tudo e ele vai mostrar tudo de novo. Perfeito? Ótimo. Então a gente pode continuar aqui, clicando aqui nesse botão. Você vai vir, então, pros lançamentos, tá? Então você vai lançar eles mesmo aqui, todos os lançamentos, todos os gastos que você teve. Você vai lançando aqui. Basta clicar em registro, e aqui você digita o que aconteceu, tá? Por exemplo, né? 22, compra de arroz. Compra de mercado. Né? Vamos dizer que foi no mercado e gastou 200 reais. Tá? Aí você pode colocar aqui, se foi débito, se foi PIX, transferência, o dinheiro. Pode colocar como foi feito. A categoria do que foi gasto. Por exemplo, foi gasto com alimentação. E foi gasto com supermercado. Tá? Então ele já vai guardar isso aqui, a informação. Aqui tem que botar menos 200, né? Porque foi uma saída. Perfeito? Então você vai lançar ele por aqui. Você pode também excluir a linha. Se clicar em excluir, ele vai excluir a linha selecionada ali, pra você, tá? E aqui é interessante esses dois recursos que foram adicionados também, aonde você vai clicar aqui, e ele vai colocar o FIXO ou VARIÁVEL, tá? Então ele vai vir aqui e vai lançar pra você automaticamente todos aqueles itens que a gente marcou eles aqui como FIXO, tá? Então você tem aqui, ó, FIXO dia 5, FIXO dia 10, FIXO dia 15, tá? Então ele vai lançar isso pra você automaticamente. Tá aqui no FIXO, ó. Se você clicar aqui em atualizar, ele vai perguntar, esse comando irá projetar os gastos futuros e irá pagar todos os lançamentos esplendidos, ok? Sim, daí você pode fazer isso, ele vai pegar todos os gastos que você tem lá e ele já vai lançar isso automaticamente pra você. Então tá ali dados atualizados com sucesso. Então ele veio aqui e gerou tudo automaticamente pra gente. Tanto as receitas, como por exemplo as rendas líquidas, né? O aluguel. Ele já veio aqui, projetou pra todos os meses, como você pode notar, pra todo o ano, pra você não ter que lançar isso manualmente, tá? Tudo feito ali pra você de uma forma automatizada. Perfeito? Então você coloca aqui também se foi realizado ou não, tá? Por exemplo, realizado ou não. Ah, sim. Por exemplo, ele já vai marcar como realizado lá, tá? Você pode clicar aqui, ó. Sim. E você pode também selecionar aqui em subir pra realizado que ele vai mandar pra cá diretamente. porque aqui eu só tenho o que é realizado. Isso aqui é o que foi acontecendo, né? O que foi gerado de gastos fixos. Perfeito? Você pode clicar aqui e automaticamente ele vai dizer esse comando irá excluir essas linhas, as movimentações realizadas e enviá-las para o plano realizado. Sim, ele vai excluir aquelas duas linhas ali e vai mandar pra lá, tá? Então ele já veio aqui e já mandou, ó. A renda líquida que a gente acabou de colocar como realizado, tá? Estava aqui no fixo, ele mandou pra lá, automaticamente ele já subiu e já deixou como ok. Perfeito? Então tudo que tá aqui é o que foi realizado, que já aconteceu, tá? E aqui você pode, como você pode notar, gerar isso tudo automaticamente. Aqui em variável, você também tem as variáveis. Por exemplo, eu comprei, por exemplo, um móvel, eu comprei um celular em 10 vezes. Você pode fazer isso. Você pode fazer uma geração desse dado por aqui. Por exemplo, eu clico em inserir dados e ele vai aparecer assim pra você. Então eu vou botar aqui, celular A71. Então vamos dizer que eu dei aqui, então, o valor das parcelas vai ser, então, R$200,00 em 10 vezes. A data da primeira parcela foi 10 de 3 de 2022. Categoria, daí você pode colocar aqui o que for, né? Por exemplo, educação, lazer, serviços financeiros, para empresa, etc. Vou colocar qualquer um aqui, só pra gente ver. Clica em cadastrar e agora ele vai, então, gerar, então, essas parcelas pra você, ó. Tem aqui, ó, celular, tudo gerado automaticamente pra você. Todas as parcelas. Você pode vir aqui também, realizado, ó. Por exemplo, ó, esse aqui, poxa, eu já paguei? Já paguei. Vamos dizer que eu já paguei. Cliquei aqui, né? E você pode subir esse pro realizado. Subir assim, ok. E já tá ali a parcela como paga. Perfeito? Então, ele já gera pra você automaticamente as parcelas. Ah, que faltou uma coisa. Como ele é negativo, eu tinha que ter lançado como negativo, né? Tinha que ter lançado como negativo. Você pode excluir essas linhas aqui. Daí vai, selecionando cada uma das linhas, né? E vai excluindo elas, ou você vai lá e digita de novo, né? Eu vou aqui excluir, pra mostrar como é que seria. Então, por exemplo, de novo, mesmo exemplo. Celular A71. Daí você vai digitar, né? Menos R$200, que vai ser cada parcela. 10 parcelas. 10 do 3, 2022. A categoria, então, vai ser qualquer uma aqui. Vou botar comunicação aqui, qualquer coisa. Telefone celular, pode ser. Então, eu vou clicar em cadastrar. E ele vai, então, cadastrar aqui as nossas saídas. Aí sim, correto, negativo. Tá ok. Daí eu vou vir aqui. Sim, tá pago. À medida que eles forem pagos, né? Vou clicar pra subir, pra realizado. Vou dar um ok. E tá ali, realmente, correto agora. E essa aqui, eu excluo aquela linha que foi lançada errada. Tá? Então, como você pode notar, é extremamente prático. Tudo com botões. Ali você vai direto fazendo esses lançamentos. Ele já gera o fixo pra você automaticamente. Já gera o variável automaticamente. E depois você só vai lançando aqui. Tá? Bem fácil mesmo. Agora, clicando aqui. Você tem ali, todos aqueles dados que a gente acabou de lançar já estão aqui, né? Com a medida que ele tem como projetado, ele fica assim. E quando ele tiver realizado, ele fica desse jeito aqui. Tá? Então, ele fica assim certinho. Vou continuar aqui, então. Clicando aqui no dashboard, você vai ter, então, o dashboard completo de como tá a tua vida financeira. Como é o teu perfil de investimento, ele já faz uma análise, né? Quanto você tem de renda fixa e variável, né? Aqui. No moderado, né? O teu perfil de investimento, que você teve, na verdade. Dos projetos, quanto que você tem de reserva, 15% de curto prazo, médio prazo, longo prazo e aposentadoria. Você já tem uma visão rápida de como tá a situação aqui. No patrimônio, você tem quanto que eu tenho no ativo imobilizado e quanto que eu tenho financiado. E você tem aqui quanto você tem de dívida do passivo também imobilizado e financiado. Aqui você tem os ativos. Passivos. E aqui o teu patrimônio líquido, 895 mil. Ok? Aqui você tem o quanto que você gastou em cada mês, né? Por exemplo, aqui eu tô em dezembro. Poderia selecionar qualquer mês ali. Você tem quanto que você gastou, né? Quanto você tinha lá, né? Você tinha previsto e foi pago. 100%, 100%, 96%, 55%, por aí vai. E aqui ao lado, quanto que você gastou em cada um desses itens. Por exemplo, moradia. Então, eu gastei aqui, foi o campeão, né? Gastei 2.650. Passou aqui. E aqui esses que estão em marronzinho, em cinzinha, porque ainda não foi pago ou não foi pago ou simplesmente ficou abaixo do que você imaginou que ia gastar, tá? Ficou assim, ó. E daí ele mostra o quanto que foi gasto e o quanto que ainda falta, né? 2.300 falta 100, por exemplo, tá? Então, esse aqui é nesse sentido. E aqui você tem um resumo rápido de quanto que foi tua receita, quanto que foi tua despesa e qual foi o saldo daquele mês. Gasto previsto, 95%. Aqui abaixo você tem, então, o desempenho do ano, tá? Então, você tem o realizado e o projetado e o saldo acumulado. Então, ele vai mostrar pra você quanto que sobrou em cada mês e ele vai mostrando aqui pra você, ó, 130 que foi esse mês de janeiro que a gente tá ali, 6.570 em fevereiro, março e por aí vai. E você tem o projetado aqui também, já mostrando como é que vai ser o saldo ao longo do ano, seguindo nessa linha como está nesse momento, tá? Aqui você tem as despesas do mês aqui em cima, o saldo do mês e a receita do mês também, como a gente tem aqui embaixo, ok? E mudando aqui o mês, automaticamente ele vai mudar, então, todo o panorama aqui, mostrando a análise daquele mês que você tá analisando, perfeito? Então, você vai mudando aqui, ele já vai mudando automaticamente pra você também a visão dos gastos, ok? Então, esse link tá aqui embaixo, você pode mudar qualquer coisa aqui nesse sistema, tá? Se você quiser ainda pode vir aqui e clicar nesse botão pra você vir aqui e ter todas as possibilidades do próprio Excel, tá? Ou clicar e ficar trabalhando com ele aqui exatamente como ele já vem pronto pra você, perfeito? Ok, então, ao longo desse vídeo você viu como funciona a planilha e como ela é muito prática, tanto na geração de parcelas fixas, como também nas variáveis, você já cria elas automaticamente pra você e também com a visão que você tem ali do teu planejamento financeiro, você também tem aquela visão do dashboard, onde você vai ter, então, quanto que você tem do ativo, do passivo, dos teus projetos, quanto que já foi realizado de cada um e quanto que ainda falta. Então, é tudo muito prático, muito fácil, pra você realmente ter uma organização financeira da sua vida e também alcançar seus objetivos financeiros. Então, é isso. O link pra adquirir tá aqui embaixo na descrição. Você pode comprar com toda a segurança no nosso site, pode pagar, inclusive, em 10 vezes sem juros e emitimos nota fiscal pra todas as vendas. Perfeito? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.